A Juliana está admirando, deve também falar extraordinariamente com a gente, é sócia das práticas de crime de colar em branco, contra o combate de investigação do embaixado Ney era advogado, advogado diferente, cuja situação se concentra na defesa de empresas A Juliana também tem certificação em compliance e ética da Professional International, pela Society of Corporate Compliance and Ethics e graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Bom, alguns avisos antes de passar a palavra para o Thiago, as perguntas da plateia podem ser feitas para a plateia virtual, pela ferramenta de Q&A, aqui pelo Zoom, e para a plateia presencial a gente vai abrir para perguntas depois dos palestras. A participação é existente, as pessoas não incluídas, mas os palestras depois serem gravados e disponibilizados no YouTube. E os certificados de participação serão retirados daqueles que eu solicitaram na prescrição e que estiverem presentes no livro de comparecimento e conversa. Bom, sem mais delongas agora, eu gostaria de passar a palavra para o Thiago, nosso primeiro palestrante para a gente dessa noite. Thiago, muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e a palavra é sua a partir de agora. Muito obrigado. Eu queria dizer que é um prazer participar desse evento. Sou um admirador de longa data desse evento, das publicações do Internet Lab e tenho sempre saído desses eventos do Internet Lab com ótimos conhecimentos, com novos conhecimentos, com novas provocações e com renovado interesse para essa área de intersecção entre direito e tecnologia. tecnologia. Gostaria de fazer uma apresentação. O tema desse painel é a investigação defensiva e cadeia de custódia em prova digital. É um prazer falar sobre esse tema. Tem várias relações aí com o trabalho que desenvolvem no dia a dia no Ministério Público Federal. Faz parte desses grupos de apoio sobre criminalidade cibernética, lavagem de dinheiro, investigação financeira, criptoativos do Ministério Público Federal. Então, o meu trabalho, ele envolve esses problemas, essas discussões no dia a dia. Resolvi começar a apresentação desde muito no início, desde o início, conceituando todos os elementos que nos levam a uma conclusão no final. A primeira conceituação é de o que seria investigação. A gente vai falar sobre investigação defensiva, mas primeiro a gente precisa dizer o que é investigação. Investigação é esse conceito de metodologia técnica de coleta, análise e uso de dados em atividade guiada pela formulação de hipóteses a partir de evidências com vistas ao desenvolvimento de um problema. Que problema é esse? Esse problema pode ser um fato jurídico de repercussão civil ou criminal. Daí vem a divisão entre investigação civil e criminal. Isso é importante para as técnicas de investigação que a lei permite ao Estado empregar. E tem investigações que não possuem relevância jurídica nenhuma. E nem por isso deixam de ser investigações. Há investigações privadas, as investigações públicas se supõem que elas tenham repercussão civil ou criminal. No entanto, investigações privadas podem não ter relevância jurídica nenhuma. Eu vou dar alguns exemplos mais à frente. Esse método técnico, a investigação não é uma ciência e não é improviso. Ele é um método técnico que não se garante, não se sustenta exclusivamente no empirismo. Aquela ideia de que o investigador tem que ter a sagacidade das ruas, O policial tem que ter a sagacidade das ruas e, a partir daí, da sua vivência, ele aprende a investigar. Isso é coisa de filme. A verdade é que a investigação é uma técnica que pode ser aprendida e pode ser ensinada. E ela não se baseia exclusivamente nesse empirismo, nessa sagacidade policial para isso. Então, digo isso para dizer que todos podem ser investigadores, que se interessem por isso, estudem, aprendam, se submetam, se provem em casos práticos. E não só aqueles que têm essa longa vivência de polícia durante muito tempo. A primeira grande divisão que eu queria fazer era a respeito da investigação pública. O que é investigação pública? Rapidamente, o Estado tem o dever de investigar, processar e punir crimes. E faz isso decorrente de um direito fundamental da sociedade, um direito fundamental das pessoas à segurança, segurança pública. O Estado tem o monopólio da força, a partir de cima de justiça, que envolve polícias, Ministério Público e Poder Judiciário. Ele desenvolve uma investigação, processa criminosos e os pune. O primeiro passo dessa cadeia é a investigação pública. Isso é investigação pública. É investigação desenvolvida por órgãos oficiais. Essa investigação pública pode ser cível ou criminal. Há órgãos que têm atribuição cível. O Michel Público mesmo desenvolve atividades, investigações cíveis e criminais. A diferença, como eu disse, entre elas são as técnicas investigativas que o Estado é autorizado a empregar pela lei. As técnicas de investigação são divididas normalmente em técnicas tradicionais de investigação e técnicas especiais de investigação. O que eu coloquei são as técnicas criminais. A maioria das técnicas tradicionais são o Código de Processo Penal, que, embora um código antigo, tem adaptações que podem ser feitas para as modernas investigações tecnológicas que envolvem prova digital. Então, exemplo, a perícia, né, nesse quarta setinha aí, exame de corpo de delito ou qualquer outra perícia envolve naturalmente a perícia em tecnologia de informação e comunicação, que é empregada largamente pelo Estado em investigações que envolvam vestígios cibernéticos. A requisição de dados e informações cadastrais também, a técnica tradicional, que é bastante utilizada também nessas investigações. busca e apreensão domiciliar, embora muito tradicional e não normalmente associada a esses crimes que envolvem vestígios digitais, são bastante comuns na prática dessas investigações. As técnicas especiais de investigação, né, envolvem essas, né, dessas, gostaria de destacar, né, o acesso a dados telemáticos, né, desses dados de conteúdo, de tráfego e os metadados, né, e aí usam na classificação lá da Convenção do Budapeste, a interceptação telemática, né, também totalmente possível, de acordo com nossas leis, que envolvem dados de tráfego e de conteúdo, né, e a infiltração virtual, né, também são muito comuns em delitos informáticos. Essa, aquela, né, era investigação pública, essa é a investigação privada, né, enquanto o Estado tem a obrigação de investigar crimes, né, faz parte do monopólio da força, né, a investigação privada é uma faculdade, né, ninguém é obrigado a fazer, a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão é virtude de lei, né, o princípio da liberdade, até no artigo 2º, artigo 5º, 6º da Constituição. Então, quem faz investigação privada, assim o faz porque quer, né, ninguém tem a obrigação de fazer investigação privada. Envolve também fatos cíveis, criminais e fatos sem relevância jurídica. É uma investigação que não tem nenhuma exclusividade, não existe reserva de mercado para nenhum profissional para realizar a investigação privada. Vou dar alguns exemplos mais à frente. Porque, para essa área de investigação privada, o que vale é o livre exercício profissional, um direito, sabe, preenchido dos requisitos da lei, sabe, o exercício de qualquer profissão é livre no Brasil. Como não existe nenhum requisito para desenvolver atividade de investigação privada no Brasil, qualquer pessoa, me parece que maior de 18 anos, porque aí seria responsável pelos próprios atos, né, pode realizar a investigação privada sob sua conta e risco, né. O Código de Processo fala da vítima. A vítima pode indicar diligências durante a investigação pública. A vítima do crime pode fazer uma investigação privada levar esses dados para subsidiar eventual pedido de diligência para o investigador público. O compliance empresarial, sabe, ele é uma forma de investigação privada. E quando eu disse que tem um fato sem relevância jurídica nenhuma, né, como não tem reserva de mercado, como não existe nenhuma qualificação, exceto aquela lá, né, qualquer pai que se enquadre naquela atividade de coleta de informações, sabe, através, né, por meio de um método e tal, sabe, ele também desrealiza uma investigação privada. O caso do pai que investiga o namorado da filha, sabe, não tem relevância jurídica nenhuma, mas não deixa de ser investigação privada. Existem os profissionais da investigação privada que são os detetives, né, esses têm uma lei própria, né, que... traz alguns expositivos importantes, principalmente esses que coloquei no slide, mas que não inovam em nada do que foi dito, né, os detetives profissionais não têm reserva de mercado, inclusive vários dos trechos dessa lei foram vetados justamente invocando a liberdade de exercício profissional para... deixando bem claro que não existe uma reserva de profissional para o desempenho da atividade privada, de investigação privada, mas os detetives profissionais, eles são profissionais da investigação privada, esse é o trabalho deles, né, se eles o fazem melhor, sabe, talvez por isso eles tenham, né, clientes, né. Mas o conceito é muito bom, né, é profissional que habilmente, né, por conta própria na forma da sociedade empresarial, planeja, e aí tem um método, né, a coleta de dados e informações de natureza não criminal com conhecimento técnico e utilizando recursos e meios tecnológicos permitidos, né, visando esclarecimento de assunto de interesse privado do contratante. Esse conceito é muito bom porque ele destaca diversos... diversas ideias importantes que foram já faladas aqui e vão ser faladas mais à frente. Para colaborar com a investigação criminal, o detetive precisa de autorização do contratante, né, e do condutor público da investigação, né, no caso do delegado de polícia, ou não vejo nenhum empecilho ao detetive profissional atuar em conjunto com o Ministério Público, desde que, né, autorizado ali e o órgão oficial veja, né, algum interesse em ter esse profissional, né, do seu lado durante a investigação pública. É vedado que os detetives particulares participarem diretamente em diligências policiais, né, isso é óbvio porque quem faz a diligência, a investigação criminal pública é a polícia ou o Ministério Público. Então, o detetive particular não faz nenhuma diligência. dentro dessa investigação privada, e aí gostaria de deixar bem claro isso, dentro da investigação privada, sem nenhuma exceção do que já foi falado até agora sobre a investigação privada, existe a investigação defensiva. Na verdade, a investigação defensiva é um nome, né, que foi dado aí, nesse provimento aí, 188 de 2018, do Conselho Federal da OAB, para um tipo específico de investigação privada, que é a investigação privada criminal, feita em nome do cliente, feita pelo advogado, em nome do cliente para a constituição de acervo probatório ou para a obtenção de elementos voltados a instrumentalizar a queixa crime principal ou subsidiária. Essa é a investigação privada criminal. Não tem diferença nenhuma da investigação, do que foi dito a respeito da investigação privada, exceto que é feita por advogado, né, e é reunião de acervo probatório, né, para a defesa do seu cliente, o que para mim não tem novidade nenhuma, é uma mera expressão da liberdade, da elaboração de laudos e exames periciais, reconstituições e reconstituições ressalvadas as hipóteses de reserva de jurisdição. A respeito de todas essas diligências, eu gostaria só de fazer alguns apontamentos, né. O advogado pode, né, realizar a colheita de depoimentos? Pode. Só que sem o atributo da coercitividade, né. A pessoa que não quiser prestar depoimento ao advogado, o advogado não pode obrigá-la a sim fazer, como os órgãos públicos podem obrigar, conduzir a testemunha para fazer isso, para prestar o depoimento. Pesquisar dados disponíveis em órgãos públicos, na área de mais, aí eu cito a lei de acesso à informação, tá errada, é lei, né, não lia, né. Ou privados, né, a pesquisa de dados privados também, sem nenhuma coercitividade. Elaboração de exames periciais, isso aí não é novidade nenhuma, porque já existe a figura do assistente técnico lá no Código de Processo. Realizar reconstituições, friso mais uma vez, sem nenhuma coercitividade, né. Então, se tudo isso for feito sem coercitividade, não tem nenhuma inovação nessa norma do Conselho Federal da OAB. A norma deixa claro que o advogado, assim, realizar a investigação privada, a investigação defensiva, ele age em nome do cliente, né. Tanto é que o advogado não tem o dever de informar a autoridade dos fatos investigados. Então, o advogado que descobre um crime durante a investigação defensiva, não tem a obrigação, né, de informar a autoridade, porque a notícia crime, a notícia crime feita por particular, né, ela é, como todos sabemos, facultativa desde o Código de Processo Penal de 41, né. Então, nenhuma novidade, só digo isso para destacar que o advogado, ao fazer a investigação defensiva, ele faz em nome e interesse do cliente. Portanto, é uma investigação característicamente privada. Depois, a norma fala sobre a atividade, a investigação defensiva é a atividade privativa da advocacia, não podendo receber qualquer tipo de censura ou impedimento das autoridades. Para mim, esse artigo do provimento é inconstitucional, né, não tem privatividade nenhuma na investigação privada, né, defensiva, tá. E aí, me parece que, violação aí do livre exercício profissional, como já falei, não tem reserva de mercado para ninguém na investigação privada. E aí, os limites da investigação pública ou privada, né, são, né, muito conhecidos aí, os direitos fundamentais, principalmente a intimidade e a proteção de dados e a garantia de reserva de jurisdição. Nem o Estado, nem o particular pode acessar dados, pode produzir prova que estejam sob reserva de jurisdição sem autorização judicial. Também existem provas que não podem ser coletadas simplesmente por impossibilidades tecnológicas, né. Então, a tecnologia joga um papel muito importante, né, nessa atividade de produção de prova de vestígios digitais, quando, né, não existe a possibilidade de acessar, possibilidade tecnológica de acessar os dados ou produzir a prova. Por fim, sabe, qualquer investigação pública ou privada, ela precisa ter a rigidez legal da prova. Ou seja, sabe, a prova tem que ser mantida, né, tem que ser garantia de sua autenticidade e integralidade, e assim o faz tanto o Estado quanto o particular, através da manutenção da cadeia de custódia. Aí, já antecipando a conclusão final dessa apresentação. A cadeia de custódia em vestígios digitais, eu faço, só relembro aí o conceito de vestígio e o conceito de cadeia de custódia, e vou deixar o meu colega Marlon aprofundar esses assuntos com todo o conhecimento e a propriedade que eu jamais conseguiria imprimir nessa apresentação, né. Mas lembro apenas, né, que a manutenção da cadeia de custódia, ela é um requisito de autenticidade e integralidade do vestígio na investigação pública, né. A investigação pública, ela preza pela manutenção da cadeia de custódia porque ela precisa demonstrar em juízo a autenticidade e integralidade do vestígio digital, né. E se a investigação particular também quer usar esse vestígio digital em juízo, me parece natural que ele deve demonstrar também a sua integridade e autenticidade, né. A agidez jurídica da prova. Essa é uma premissa que me parece inafastável. E a partir dessa premissa, a conclusão que chego é que a manutenção da cadeia de custódia é requisito de integralidade e autenticidade da prova digital e se aplica às investigações públicas e privadas indistintamente. Não parece existir nenhuma diferença entre a manutenção da cadeia de custódia na investigação pública da cadeia de custódia, que deve ser mantida também na investigação privada, se essa investigação privada quiser levar esta prova em juízo, né. Dito isso, em largas linhas, nem sei como tá meu tempo, mas fica à disposição pra falar mais a respeito disso. Esse é meu e-mail, sabe. Esse é um Twitter onde eu também converso a respeito desses assuntos. Esse é um site também onde escrevo a respeito desses e outros assuntos, mas fiquem à vontade pra entrar em contato tanto agora quanto depois, sabe. É um assunto que me interessa bastante. Eu sempre tenho muito prazer de conversar a respeito deles, tá certo? Então, devolvo a palavra pra mesa agradecendo de novo, né, o convite e dizendo que rapidamente vou aqui buscar meu exemplar do livro que foi recém lançado, né, porque muito me interessa essas publicações do Internet Lab. muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Thiago, pela comparecedora palestra, foi ótimo. Obrigado, Thiago. Agora eu passo a palavra pra Juliana, que vai fazer a apresentação dela. Muito obrigada, Juliana, pela presença e pela disponibilidade de tempo também. E vai com a palavra. Muito obrigada, não. Eu queria agradeço profundamente ao Marcos por debatidão, com a nossa pessoa, Marcos. E poderia deixar de fazer um agradecimento já para a Marcos Sá, para os painéis, que é muito lindo. Obrigada. 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 Educação feita interna e privadamente. E essa investigação pode ser defensiva ou não. Por exemplo, um promovente da OAB fala sobre investigação. O promovente da OAB fala basicamente em defesa, Mas ele traz, por exemplo, provas que podem ser usadas Porque eles são de uma pista fluida Uma pista fluida não é só para o privado Então, apesar de estar sendo chamado de investigação defensiva Na prática, essa investigação privada é uma investigação de acusações Por exemplo, vou trazer um clipe Que pode ser um clipe que pode ser desleado Existe uma prática que pode ser desleado E essas provas vão ser usadas não na prevenção, mas na APA Isso é algo bastante comum E a gente faz com bastante prevenção E aí, quando a gente vai trazer o assunto aqui do nosso painel Quando a gente fala de que uma cidade Qual é o limite de uma investigação privada Quando a gente fala de uma cidade Você mostra o que você está falando Então, eu vou mostrar o que nós temos sobre o seu ministro A questão do celular A questão do seu equipamento O celular, o tablet, o computador, o porto, o porto E aí, ele disse Isso é um porto Então, uma investigação pública Por exemplo, você precisa de um mandato judicial Para fazer, para acessar essa situação Bom, essa é a discussão que ele tem É algo que eu acho que ele está falando O assunto da tecnologia E está sempre um pouco atrás O que acontece, a prática vai acontecendo E o direito vai tentando não ativizar Aquela determinada pessoa Quando a gente está falando da investigação privada A questão da privacidade Não é um controle diferente Pelos painéis que eu vi A gente não abordou ainda Porque a gente está muito focado Na questão da privacidade da própria pessoa Mas o equipamento nesse cenário É da pessoa mesmo O celular, o notebook É daquela pessoa O que acontece quando você tem um aparelho que é corporativo Que não é de propriedade daquela pessoa Essas investigações privadas Elas começaram aqui no Brasil No começo dos anos 2000 A gente começou a ver com uma certa frequência Porque as empresas americanas tentaram se adequar A uma lei que se chama Sarbanes-Oxley Act E aí começaram essas investigações internas Que já aconteciam nos Estados Unidos há bastante tempo Mas começaram a acontecer no Brasil também E a partir desse momento A minha experiência profissional Foi de que começou a se fazer o monitoramento dos e-mails Monitoramento, muitas vezes coleta de celular E aí você consegue ter acesso às provas De uma maneira privada E na época Hoje ainda há Mas na época No começo dos anos 2000 Houve um barulho muito grande Foi feito um barulho enorme Principalmente na esfera trabalhista Porque a gente está falando de equipamento corporativo Que é dado ao empregado E aí os empregados falavam Não, eu tenho direito à minha privacidade Estão invadindo a minha privacidade Estão lendo os meus e-mails Estão acessando as minhas mensagens Na época a gente não tinha WhatsApp ainda Estão acessando minhas mensagens de SMS Eu tenho direito à minha privacidade E houve uma enxurrada de ações trabalhistas No sentido de que a empresa Estaria invadindo a privacidade Estaria extrapolando os limites de atuação como empregador E ao acessar esses dados É uma discussão que poderia dizer que está superada Mas não está A gente tem Se você puder, por favor, passar para o próximo slide Eu trouxe alguns julgados aqui Mas é basicamente a questão latente Que a gente ouviu bastante aqui no Congresso O conflito entre privacidade e intimidade E até onde Até onde se pode ir fazendo uma investigação Eu me lembro também que no começo dos anos 2000 Uma vez a gente estava num Congresso E um dos painéis era investigando um crime Pode-se cometer outro? Então assim, sempre pensando nos limites Até onde você pode ir Porque, como o doutor Tiago falou A investigação pública Ela é clara Porque ela está posta pela lei Então se sabe os limites Até onde o investigador pode ir Até onde o Ministério Público pode ir Ou a polícia pode ir Sem ordem judicial ou com ordem Mas é investigação privada A gente não tem uma normativa Normativização da investigação privada A gente tem algumas diretrizes Da Controladoria Geral da União Nos decretos que regulam a lei anticorrupção Mas a gente não tem uma regra Do que pode e do que não pode Então, se você puder passar, por favor O próximo slide Eu trouxe alguns julgados aqui Tem vários Mas todos da justiça do trabalho Porque é a justiça que tem enfrentado Essa questão com mais frequência E os julgados vão todos na mesma linha Que o empregador pode monitorar E rastrear a atividade do empregado Que é uma surpresa Ainda hoje É uma surpresa grande Para quem trabalha em grandes empresas Mas é algo que já está sedimentado Na jurisprudência Que se considera que O equipamento corporativo Ele foi dado ao funcionário Ao empregado Para a concepção das atividades profissionais Essas atividades Elas não são privadas Não estão na esfera privada do indivíduo Mas sim na esfera corporativa Então, o que a gente vê bastante Nessas investigações privadas São, sim, monitoramento de e-mail Monitoramento e até coleta de celulares Nos celulares você tem e-mails Você tem WhatsApp A vida de uma pessoa Como o professor Maurício disse Eu não poderia dizer melhor O nosso celular hoje É mais do que a nossa casa De fato, tem tudo lá Tem foto Tem no bloco de notas Tem bastante coisa Algumas pessoas não querem usar o WhatsApp Usam o Telegram Não tem muita informação E muitas vezes A prova do crime Que se busca Ao fazer uma investigação privada Está ali no celular de fato Então, é algo que Pode, por favor, passar o próximo slide? É algo que a gente tem visto na prática Já faz muitos anos Já faz mais de 20 anos Que eu trabalho com investigação privada E a gente vê ainda hoje Os funcionários se sentindo bastante invadidos Então, é importante deixar esse ponto muito claro Para que não se confunda o celular pessoal Com o celular que é concedido Que é fornecido pelo empregador Esse não somente pode Como ele é monitorado Se entende E a jurisprudência já está absolutamente firmada Nesse sentido Eu tenho Acho que eu trouxe uns oito julgados Mas, assim, procurando A gente pode achar 80 E a justiça do trabalho Que é a justiça Conhecidamente Notoriamente Mais protetiva para o empregado Se firmou Nesse sentido Para o empregador De que é uma ferramenta de trabalho Que, portanto Não se deve esperar a privacidade No uso desses equipamentos E aí Voltando Um pouco para a fala do doutor Tiago A importância que você tem De, ao coletar essa prova Prestar atenção Na cadeia de custódia A cadeia de custódia Nas investigações privadas Ela é fundamental O Marlon vai falar Eu e o Marlon Já trabalhamos em diversos casos juntos É algo que a gente presta Muita atenção Porque a investigação privada Ela é, sim É privada Você não precisa Dividir os resultados Dessa investigação Com autoridade nenhuma Mas se você fizer De uma forma Correta Ainda que não haja Previsão legal Para isso Se você fizer Se atentar a todos os procedimentos Você pode usar Sim essa prova em juízo E é uma prova Que Em investigações privadas O que a gente vê É bastante Multidisciplinariedade Não é uma investigação Necessariamente penal Às vezes ela é Mas muitas vezes Ela vai ter um desdobramento Cível E um desdobramento Trabalhista também Daí a importância De quando a gente está falando De prova digital Que acho que é o tema Principal aqui Nosso É Você ter muito clara Essa cadeia de custódia Para que essa prova Não seja contestada Em juízo É diferente Você imprimir um e-mail E colocar na sua ação cível E usar no seu processo Trabalhista De você coletar esse e-mail Junto com alguém Que tem o conhecimento Por exemplo Que o Marlon tem Que vai usar Tem toda a explicação Sobre os rashes E tudo mais Acho que o Marlon Deve passar por isso hoje É E você ter toda a cadeia De custódia De forma que aquela prova Se torne em conteste Né Usando o exemplo Que eu dei para vocês Sobre concorrência desleal É É uma investigação Que vai ter um desdobramento penal Muitas vezes a gente faz E aí Sim a gente ajuiza A queixa crime Contra esses empregados Que muitas vezes Por exemplo Vão constituir uma nova empresa Para concorrer Com o atual empregador Mas tem um desdobramento Trabalhista Porque é um empregado também E pode ter um desdobramento cível Porque esses empregados Se juntaram a um fornecedor Então Vai ter um desdobramento cível também Daí a importância De que a coleta Dessa prova Seja feita De uma forma Absolutamente Transparente Com o uso de tecnologia Forense Que a gente ama De forma que Quando você apresentar Um e-mail Ou uma mensagem De WhatsApp Não haja Contestação De que aquela prova É válida Né Então Nesse sentido Eu posso Posso dizer Que as investigações Privadas Elas estão Um pouquinho À frente Das investigações Públicas Acredito que Na última década Inclusive Com a Lava Jato A gente viu As autoridades Se interessando mais Pela tecnologia Forense Inclusive Na operação Greenfield O que a gente viu Foi o Ministério Público Impondo As partes Que entraram Em acordo Com o Ministério Público A realização De uma investigação Privada Cujos findings Os achados Deveriam ser Divididos Com a autoridade Então A gente Tem visto isso Uma frequência Maior Nos últimos anos É algo Que as autoridades Entenderam O funcionamento E entenderam Como a coleta É feita De uma forma Eu posso dizer A prova A prova De bala Acho que o Marlon Vai poder Me complementar Mas é muito difícil Você contestar Uma prova Que é coletada Assim Então Por exemplo Se a gente vai Fazer a coleta De dados De um computador Corporativo Ou de um Celular A gente usa Assim a tecnologia Forense Então tem Um técnico Um experto Em informática Que faz essa coleta Muitas vezes A gente tem Conosco Um Tabelião Que vai Também A gente tem Inclusive Aqui em São Paulo A gente tem Um tabelião Que é experto Em tecnologia Forense Então ele realmente Entende do assunto Ele faz uma ata Notarial Sobre como foi feita A coleta Daquela Daquela prova É algo Que depois Quando você usa Em juízo Seja Numa ação penal Seja até Para se defender Também Numa ação penal Num inquérito Numa ação trabalhista Numa ação civil É uma prova Que é em conteste Não se tem dúvida Muitas vezes As pessoas falam Mas será que esse e-mail Não foi montado É fácil você montar Um e-mail Você pega o e-mail Troca as letras Imprime Coloca no processo E realmente Qualquer pessoa Pode fazer isso Uma criança Pode fazer isso Não tem uma segurança Quando você imprime Um e-mail Que aquele e-mail Reflete exatamente O que foi falado Você não tem a segurança De que não teve Uma resposta diferente No e-mail Abaixo Você recorta o e-mail E coloca a prova Que te interessa Quando você faz A coleta Por ênse Desses dados É impossível Fazer isso Então assim É assegurado De que O que está Naquele processo De que está ali Naqueles autos É exatamente O que estava No computador Então é algo Que assim Eu trabalho com isso Há bastante tempo Como eu disse Eu nunca vi uma contestação Porque não se contesta Então você faz A coleta A coleta de dados Você tem Toda Todo Todo Passo a passo De uma forma Que É simplesmente Impossível Você mexer Naquela prova Sem até Envoga o assunto Das urnas eletrônicas E tudo mais Eu Longe de mim Não sou experta Em tecnologia Ainda bem Que a Marta Internet Live Tiver uma excelente Ideia de convidar o Marta Mas é algo Que realmente Você não contesta Porque é incontestável Então Acho que os pontos Principais aqui Para terminar A minha fala Lembrar que Investigação defensiva É diferente De investigação privada O provimento Da OAB Fala bastante Sobre investigação Defensiva O foco É em penal mesmo Por isso Essa limitação Ao advogado Na maioria das vezes Ao advogado criminalista Tem ali um equívoco Da parte de Utilização em queixa a crime Aí no caso Não seria uma investigação Defensiva Mas uma investigação De acusação A gente vê Acusações Privadas Por exemplo Em matéria Concorrencial Pode ser uma Investigação defensiva Também Então né Não necessariamente Vai ser de cunho Penal Mas para a pessoa Se defender Por exemplo Perante o CAD Outras investigações Que a gente vê bastante Investigação para fazer Acordo de leniência Com o CAD É uma investigação Que no final Vai ser resultado Vai ser usado Num processo Administrativo E ali a empresa Ou o indivíduo Está fazendo a investigação Para entregar a prova Então não necessariamente É uma investigação Defensiva Mas é uma investigação Privada também Deixar claro esse ponto A investigação A investigação Defensiva Ela é parte Da investigação Privada Mas a investigação Privada Ela é maior Do que a defensiva Ela não necessariamente Vai ser usada Exclusivamente Para a defesa E sobre a questão Da privacidade Para as pessoas Terem em mente Que tudo que a gente Falou aqui Sobre privacidade Sobre LGPD E tudo mais Até sobre Pensar um pouco Sobre uma LGPD Penal E tudo mais Quando a gente Está falando De equipamento Corporativo Essa questão De privacidade De intimidade Ela é vista Com outros olhos A apresentação Vai estar aí Tem vários outros Julgados aqui Para vocês verem Mas pensar Bastante nessa questão De privacidade Quando a gente Está falando De uma investigação Privada Ela é bastante Diferente De uma investigação Pública E é uma prova Que bem coletada Depois pode ser usada Em juízo Sim Independentemente Da vontade Do possuidor Por assim dizer Do celular Lembrando que Nesse caso As nossas lições Lá de primeiro ano De direito civil Se aplicam aqui Possa é diferente De propriedade Então se o proprietário É a empresa Essa coleta De dados Pode E ela efetivamente Ela é feita Acho que é isso Obrigada Muito obrigada Juliana Pela excelente fala Também E passada a fala Da Juliana Eu passo a palavra Então para o Marlon Que está acompanhando A gente online Marlon Você está com a palavra Muito obrigada Pela presença Pela disponibilidade De tempo de participar Tá bom? Pode começar A sua palestra Então eu queria Inicialmente Agradecer O Internet Lab Pelo convite É um prazer Estar com vocês Aqui E falar Sobre esse tema Principalmente Na presença Tão ilustre Do Tiago E da Juliana Como a Juliana Comentou A gente já se conhece De outras De outras Investigações Outros Trabalhos E o Tiago Eu tive o prazer De conhecer Há poucos Há poucos dias E fiquei muito Muito satisfeito De estar dividindo A mesa com ele Eu coloquei aqui Então se eu acabar Esquecer Eu coloquei meu relógio Eu tenho costume De colocar o relógio Quando eu tenho tempo Para poder me manter Na linha Porque eu costumo Falar muito Não Montei apenas Uns itens Uns bullets Para poder me Me ajudar A Clarificar E a delinear A minha linha De pensamento Para falar um pouco Com vocês De prova digital E de cadeia de custódia Mas antes até De entrar nisso E pegando um gasto Na fala da Ju A Ju comentou Sobre CAD Sobre Investigações do CAD Investigações Poleniência E tudo isso O CAD É um órgão Que é interessante E pegando O que foi falado Aqui no final Ele costuma solicitar Quando se faz Uma investigação Seja defensiva Ou interna Que se utiliza De evidência digital E que 100% Hoje em dia Das investigações Se utilizam O CAD Pede um relatório Específico Que demonstre Como foi Preheita a coleta Das informações E como se chegou Aquele efeito Exatamente Delimitando A origem Da evidência Como ela foi mantida De forma íntegra E a cadeia de custódia De todo o processo Isso é algo Isso é algo que eles Já fazem Já há alguns anos E como Exatamente o ponto De tentar garantir Ao máximo De que Garantir Ter certeza De que aquela evidência Que chegou na mão dele Que está suportando Um eventual acordo Ela não houve Nenhum tipo De De quebra De quebra De integridade Dessa evidência Indo agora Para o tema De cadeia de custódia Eu quero voltar um pouco No tempo Antes De a gente falar De evidência digital Como era O que que era Qual o conceito Por que que se faz isso O objetivo No passado Você olhava Para uma Chegava Numa cena de crime Qualquer cena de crime E você ia fazer Como os americanos falam O bag and pack Eu vou identificar As evidências Vou pegar a evidência Eu vou Marcar Identificar No meu log De evidência O que estava ali E vou colocar isso De maneira A preservar Digitais A preservar Gotas de sangue A preservar A integridade Daquela evidência E principalmente Como aquela evidência Se encontrava Naquela cena do tempo Exatamente o que aconteceu Para que os investigadores Do futuro Pudessem olhar Para aquilo E montar Remontar A história Essa evidência Essa evidência Depois de organizada E guardada Ela passava Era por um processo De cadeia de custódia Que era exatamente Do investigador Do analista Que coletou Essa evidência Na cena do crime Ela foi Para uma Sala de evidências E nessa sala de evidências Se alguém precisava Examiná-la Para qualquer motivo Na investigação Ele tinha que assinar Um log De cadeia De custódia Demonstrando Que tal pessoa Pegou aquela evidência Em tal hora Para o motivo Tal E aí você Mantinha O tracking Caso alguma coisa Acontecesse Com aquela evidência Seja ela ser destruída Seja ela sumir Seja ela ser alterada De o que aconteceu E quando aconteceu E quem pegou Essas evidências Então você tem Essa informação Isso era o conceito Pré-internet Ou pré-digital Estou falando aqui Do físico Quando a gente Antes até de entrar Na evidência Digital Eu vou tirar um tema Da frente Que é um tema Que até foi comentado Tanto pela Juliana Quanto pelo Thiago De hashes De criptografia Então você tem lá O Eu falei um pouco De evidência física Hash criptográfico O que é um hash criptográfico E por que ele vai ser Importante falar dele agora Para que a gente Possa Utilizar ele no futuro O hash criptográfico Ele é uma função Matemática Essa função Matemática Ela tem Uma entrada Infinita De dados Você pode colocar Um número Infinito De dados Dentro dessa função E ela vai dar E ela vai dar uma saída Limitada De dados Normalmente 32, 48 Ou 64 Caracteres Que essa saída De dado Ela identifica De maneira De maneira única Toda aquela entrada De informação Parece Parece abstrato O conceito E eu vou tentar Trazer ele um pouco mais Para a vida real Se você pegar Se você pegar um arquivo De texto E escrever InternetLab Nesse arquivo De texto E você passar Por uma função Matemática Por uma dessas Funções matemáticas Ela vai Soltar um número Esse número De 32 caracteres Ou 48 E você identifica Que naquele arquivo De texto Tinha escrito InternetLab Se você Colocar um espaço Na frente Os 32 caracteres Vão mudar Se você Pegar um arquivo Com Uma foto E mudar E uma foto E passar Pela função Matemática Ela vai gerar Um número De 32 caracteres Que é o que se chama De hash criptográfico Que identifica Aquela foto Se você mudar O tom de azul No céu Que seja Imperceptível A olho nu Nenhum byte Nenhum pixel Da sua tela Que é o menor A menor Parcela Dentro daquela foto Ele vai te dar Um número De outros 32 caracteres Completamente diferentes Então você tem Duas fotos Que ao olho nu Elas são exatamente A mesma coisa E elas Mas elas Dão números De identificação Diferentes Então Hashes criptográficos São utilizados Na matemática Tem diversas Outras aplicações Mas quando a gente Fala de tecnologia Forense O objetivo De um hash Criptográfico Basicamente É nos ajudar É nos ajudar A identificar De forma única Um conjunto De bytes E por conjunto De bytes Pode ser Um e-mail Pode ser Um arquivo Pode ser Uma foto Pode ser Um documento De texto Pode ser Todo um disco Rígido E aí E aí você Quando você Pode identificar De maneira Única E com certeza De que aquela Informação Que se for alterada Um único byte Ela vai Ela vai ser Identificada Então olhando Para esse conceito E olhando Para o conceito De cadeia De custódia Agora eu quero Entrar um pouco Em Investigações internas E coleta De informação Para a investigação Interna E pensando Investigação interna Barra defensiva Como ambos O Tiago E a Juliana Colocaram É uma investigação E a coleta De informação Digital Nessas Nessas Situações Uma coisa Que eu queria Comentar É o seguinte Vocês Durante a nossa conversa Que a investigação Toda a investigação Ela tem um ponto Um objetivo Você tem uma alegação De algo Seja uma formação De cartel Seja um crime Seja Uma invasão De sistema Seja qualquer coisa E você precisa Normalmente Essa ação Essa alegação Envolve Uma ou mais pessoas E você faz Esse processo Com o objetivo De identificar Informações Que corroborem Ou não Aquela alegação De maneira Conceitual Esse é o É o processo De investigação E aí A gente Normalmente Está interessado Em achar Como eu falei Pessoas Quem são as pessoas Que geraram Aquelas informações E cometeram Aquelas ações Que corroboram Essa alegação Por pessoas Para a gente Olhar para dados E dizer Que aquela pessoa Construiu aquela informação Eu preciso Construir um caminho Que demonstre Que aquele Aquele computador Que tinha aquela informação Aquele arquivo Aquela planilha Por exemplo De controle De cartel Esse computador Pertencia Ao José E que o José Esse computador Pelo meu inventário De ativos Da empresa Ele estava Assinalado Ao José Que o José Usou Aquele computador Aquela data E que os metadados Daquele arquivo Apontam Para o José Então eu quero contar Além do conteúdo Eu quero ter Outros dados Internos E externos Ao computador Que liguem A informação Ao José E falam Não, o José Realmente fez Essa planilha Porque eu tenho aqui Que ela estava No perfil do José Ela foi criada Por ele Isso eu encontro Dentro do sistema operacional Dentro de análise Do sistema operacional E por sinal O computador Está assinalado Ao José Está aqui O arquivo Que ele recebeu Esse computador E esse computador Eu também vejo Que o José Usa esse Usuário De sistema Que teve acesso A essa Parte de perfil Na teoria É isso que nós buscamos Isso é a nossa utopia Que a gente consiga achar O inventário Que liga a máquina Ao José Que a gente consiga achar Os logs Que a gente consiga achar Os arquivos Que contem essa história De uma maneira geral Entretanto Uma coisa que eu gostaria De comentar É muito comum Que a gente chegue Nas empresas E falte Toda essa Cadeia De informações Que eu estou comentando Às vezes a empresa Eles são Eles às vezes Não existem Então é uma informação Que ela Ela é muito volátil Ela some E eu vou falar Um pouco de volatilidade De dados Então existe É muito comum Que a gente chegue Nas empresas E é algo Que a gente Tem falado bastante Para as empresas Que elas têm que se preparar A gente chega E não encontra Um arcabouço De informações Que ajuda A gente A chegar Numa conclusão Não é Numa conclusão Porque nos ajude A colocar Criar um relatório Que demonstre De forma Muito clara De que tudo Está certo Aí você fala Mas Marla Veja bem Então tudo Que você faz Está invalidado Quando a gente Coleta a informação Aí não é bem assim Quantos mais itens Deste a gente tiver Mais forte Vai ser a nossa Cadeia de coleta De informações Entretanto A partir do momento Que você Não tem um inventário Você começa A buscar Outras informações Para demonstrar Que aquela pessoa Usava aquele computador Informações Como por exemplo Acesso ao sistema Informações como Dados que estão Dentro da máquina Que demonstram Que era utilizado Por aquela pessoa Mas você precisa Montar essa história Então assim É um tema Que Saindo um pouco Da coleta em si Voltando um pouco Para a questão De organização E controles internos É um tema Que a gente fala Muito para as empresas Que elas precisam Se preparar Para que Um exemplo Eventual caso De investigação Eles tenham Organizado Seus inventários Os inventários De sistemas Os logs De sistema Para facilitar Que essas informações Sejam realmente Utilizadas No futuro E evitar Para aquela evidência Então controles internos Logs Logs Inventário É algo que auxilia A montagem De uma cadeia De custódia E de um tracking De evidência Muito mais forte Do que o normal Um outro ponto Que eu gostaria De comentar Com vocês Em relação A cadeia De custódia E a coleta De informação Forense Está relacionado A volatilidade De dados Digitais Assim como É meio óbvio Para todos nós Que É óbvio Para todos nós Que se eu pegar Na faca Que está jogada Na cena do crime Eu vou colocar A minha digital Lá E eu vou estar Sujando aquela evidência Pode não ser Tão óbvio Para as pessoas Que às vezes O fato O fato Único e exclusivo De abrir um arquivo Pode mudar Uma informação digital Por exemplo Quando você Abre um arquivo No seu Abre um arquivo Do Word No seu computador Você muda A data de acesso Desse arquivo Você muda Um metadado Dentro do próprio Arquivo Que diz Quem foi a pessoa Que escreveu Aquele arquivo Se você Movimentou O espaço E o Word Fez um auto save Ele vai dizer Que você E você voltou O espaço Ele vai salvar E gravar Com o seu nome Então assim Os dados São extremamente Voláteis Ou seja A gente Sem ver Sem querer Está alterando A informação A mesma coisa Dentro do próprio Sistema operacional Se chegar A um computador E ligar O computador O fato Do Windows Ou do Mac Simplesmente Ligar Diversos arquivos De sistema Foram Alterados Diversos logs Dependendo Do volume De informação Está sendo Substituído E está sendo Apagado Pode ser Apagado Ou criado O fato De você Fazer O login Na máquina Ele Também Cria Outras Informações E altera Outras Informações Então assim Acessar Uma evidência Um computador Um celular Ou um dispositivo Digital Sem a ferramenta Adequada Você Está mudando Essas informações Automaticamente Isso acontece Naturalmente E o sistema Faz isso Para te ajudar A guardar Certas informações Mas no caso Da investigação Em si O fato Do sistema Funcionar Desse jeito Ele nos coloca Numa posição Onde a gente Está perdendo Integridade Da evidência Então a pergunta Fica Marlon Como eu Coleto Uma informação Digital Sem alterar Sem fazer O que você Está me Comentando Aqui agora Que é Manter Exatamente A informação Que estava Quando eu recebi No computador Para isso A gente utiliza De ferramentas Que elas Pegam o disco Rígido Do disco Rígido Do computador Ou do dispositivo Que são onde São guardadas As informações Do sistema E as informações De usuário E ele coloca Esse disco Rígido Em modo De leitura E você Não buta A máquina Especificamente Você vai lá Acessa Aquela informação E Copia O disco Do início Até o fim Quando eu falo Do início Até o fim Eu não estou Falando dos arquivos Estou falando De uma cópia Inclusive De questões Do próprio sistema De partes Do sistema De arquivos Que vão permitir Que a gente Inclusive Tente recuperar Informações Deletadas Que é algo Que não está disponível Para o usuário Na hora que ele vê E como está Em modo De leitura Eu faço Essa cópia Eu não altero Absolutamente Nada É como se Eu estivesse Passando uma câmera Por esses dados Eu não altero Essa informação E eu copio Essa informação Para um disco Rígido De quem está Efetuando a coleta Aí eu vou conectar Lá atrás Com os hashes Criptográficos O que eu copiei É um conjunto De bytes E esse conjunto De bytes Quando eu estou Fazendo essa cópia Ele passa Por aquele algoritmo Criptográfico Que eu comentei Que são os hashes Criptográficos Eu faço Toda essa coleta De informação E ao mesmo tempo Eu gero Um hash Criptográfico Que eu guardo E assinalo Junto àquela evidência Como se fosse O meu tag Eu não falei Do bag and tag A cópia A imagem Que eu fiz É o bag E o tag É o hash Qualquer alteração Em qualquer byte Nessa evidência Vai mudar Esse tag Vai mudar Esse hash Criptográfico E a pessoa Vai saber Que aquilo Foi alterado Quando eu faço Essa coleta Se eu tiver Por exemplo Utilizando um notário E esse notário Der fé pública De que aquele hash Existiu Naquele tempo Eu ainda ligo A situação Da coleta Não só os dados O conteúdo Da informação Mas também A data Além dos controles Digitais Que eu tenho Quando eu fiz A imagem Eu passo a ter Um notário Me dando fé pública De que aquele hash Com aquele conjunto De dados Existiu naquela data E isso me garante Aquela fortaleza Que a Juliana Comentou De pegar Uma informação Obtida No âmbito Privado Que é onde eu atuo Ou no público E ela ser Evidência Que eu posso Compartilhar Inclusive Com As autoridades Ou num processo Judicial Essa é a maneira De a gente Coletar um dispositivo Ou seja Um disco Um celular Um disco rígido Um computador Um iPad Algo dessa maneira E eu já estou aqui Estourando meu tempo Mas antes de terminar Eu queria falar Sobre A coleta Quando ela não acontece Em um disco rígido Quando ela acontece Não acontece Em um dispositivo Quando por exemplo Aqueles arquivos Que você guardou Na rede E eles estão Disponíveis Em um servidor Que não é Compartilhado Como é que eu faço Para garantir Esta A cadeia de custódia Dessa coleta Eu vou ter que usar Também ferramentas Que fazem Esse mesmo processo De coletar Sem alterar E existem E existem Ferramentas Para isso Elas acessam Esses arquivos De um nível Mais baixo De sistema Ou através Da rede Mas guardam Ou mesmo Através da rede Mesmo em alto nível De sistema Podendo alterar Mas elas guardam A informação De metadados De toda a informação Original E essa Essa cópia Ela é feita E cada arquivo Que a gente Coletou na rede Ou em qualquer Outro lugar Ele é criado Um hash Que identifica Aquele arquivo De forma única E depois um hash Que identifica Que identifica O conjunto De dados Que a gente Coletou Então a alteração Do conjunto Ou de um único Arquivo Ela também Seria percebida E seria identificada Caso isso ocorra A depender Da informação Que a gente Estiver coletando E do caso E da alegação Que está sendo Investigada Coleta de arquivos Soltos Como eu comentei Aqui Que está em servidores Ou que estão Em 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 locais Que a gente Não tenha Condições De Armazenados Em dispositivos Que a gente Não tenha Condições De fazer Uma coleta De disco Rígido A recomendação Que a gente Faz A gente Sempre Recomenda A avaliação Da utilização De um notário Porque além De um Terceiro Independente Como a gente Está atuando Nessa situação O notário Ele traz Para a mesa Também A fé pública Então em situações Específicas Vale a pena Ter um notário Você faz a coleta Gera o hash E gera E gera E o notário Coloca isso No ato notarial Essa mesma Metodologia É aplicada Por exemplo Se a gente Vai coletar Numa página Do facebook Uma imagem E o notário Vai acompanhar Essa coleta A gente vai gerar Um hash E vamos guardar Em uma Em uma Em um arquivo Um disco rígido Um container Digital Que vai ter também A garantia A integridade Desse hash Eu já estourei Meu tempo aqui Eu já passei Três minutos Do meu tempo Eu queria Eu vou encerrar aqui Mas assim O tema Ele tem Ele tem bastante coisa Que a gente pode A gente pode falar Mas o conceito Básico Como eu comentei Evidência digital Ela tem cuidados Específicos Ela tem que ser Tratada Com Uma 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 diferença De Com ferramentas Adequadas E diferentes De uma maneira Normal De simplesmente Copiar uma informação E salvar essa informação Mas quando é Feito de forma Adequada Ela tem Uma fortaleza Que às vezes É até mais forte Que a física Porque qualquer Literalmente Qualquer alteração A fórmula matemática Do hash Criptográfico Nos ajuda A identificar Essa alteração Então E isso aí Nos Nos dá um conforto Muito grande Digo Privado E público Que a gente Que a gente fez Que a gente tem A evidência adequada Que a integridade Foi mantida Ao longo do tempo Com isso Eu encerro aqui E volto Volto para a mesa Muito obrigada Marlon Foi super interessante Ouvir você Eu aprendi muito Com a Respeito dessa parte Mais técnica Inclusive Enfim Talvez eu tenha Até algumas dúvidas Bom Passamos agora Para uma rodada De perguntas Não sei se temos Perguntas da plateia Temos uma pergunta Feita online Alguém gostaria De fazer alguma pergunta Boteia Bom Então eu vou ler Aqui a pergunta Que foi feita online Ela foi direcionada Mais especificamente Ao Thiago E a Juliana Mas acho que Enfim Se o Marlon Também quiser responder Ele pergunta Se existe Uma anomia Legislativa Quanto A delimitação Da autenticidade Da prova Tanto quanto Os limites No tocante A investigação Bem como A cadeia De custódia Digital É uma pergunta Do Augusto Fernandes Não sei se vocês Quem gostaria De responder Primeiro Ok Juliana Então vai começar O doutor Thiago Apareceu Quer falar Primeiro Doutor Thiago Não Por favor Pode falar Acho que é Muito difícil A gente conseguir Editar uma norma Sobre Investigação privada Em geral Porque A gama De Assuntos E a forma Como conduzir Ela é muito específica Para cada caso A questão Da coleta Para isso A gente tem Pessoas como Marlon Que vão falar Sobre o hash A questão matemática E tudo mais Não é Um assunto Que eu Particularmente Entendo Que necessite De uma intervenção Do direito Porque a matemática É algo que nós Operadores do direito Para a gente Nós de humanas A gente Sempre tem Várias opções E vários caminhos E a matemática É algo muito claro Então eu Particularmente Entendo que Não tem necessidade De haver uma lei Uma norma específica Para a coleta De prova digital Para as outras Coletas Sim A gente tem Mas Existem as normas Para a coleta De provas Que vão ser usadas Em casos Em investigações Em inquéritos policiais Ou processos administrativos Ações cíveis Ou ações Penais Eu entendo Que como não é Não existe um interesse Necessariamente Um interesse público Nesse assunto Eu entendo Que não há necessidade De haver uma norma Existe sim A necessidade Como eu disse Na minha fala De observar Os limites legais Então Por exemplo Uma vez Eu atuei Num caso Que havia suspeita Que um diretor Estava praticando estelionato Se chama desvio Tal Ou o nome Bonito que o compliance Deu para o estelionato Suspeita de fraude Corpo corporativo Tem esse outro nome Estelionato agora E aí O presidente da empresa Ficou maluco Trancou o diretor financeiro Numa sala Quando consultaram Os advogados Solta a pessoa Então assim Os limites legais Qualquer investigação Precisa observar Obviamente Que o diretor Assim que saiu Foi até a delegacia De polícia Fez um boletim De ocorrência Por cárcere privado Então assim Você precisa sim Observar os limites legais Para qualquer investigação Tanto pública Quanto privada também Mas eu particularmente Entendo que não tem necessidade De se normativizar Essa coleta De prova Principalmente Da prova digital Que é o assunto Que a gente Veio falar aqui Quando você tem Pessoas do seu lado Como o Marlon Experto em tecnologia forense A chance de contestação Ela é muito baixa mesmo Porque é algo Que é preto no branco Em direito A gente não está Muito acostumado 2 mais 2 em direito Às vezes dá 3,8 Mas quando é matemática Dá sempre 4 Então Minha opinião particular É que não haveria necessidade De ter uma lei específica Sobre essa coleta Porque ela Ela segue Ela segue um padrão Matemático mesmo E por isso Ela acaba sendo incontestável E Na linha também Do que eu tinha Tinha dito antes Eu entendo que o direito Quando o assunto é tecnologia O direito está sempre Um passo atrás Às vezes 2 Às vezes 3 Às vezes 10 Então assim Essas investigações E a coleta de prova Da forma como ela é feita Ela já é feita assim Há muitos anos Então já acontece Como o Marlon falou Acontece no CAD O Ministério Público Já aceita O próprio Ministério Público Em matéria penal Eles têm pedido Investigação com tecnologia forense Assim o judiciário aceita Então particularmente Eu acho que A gente já tem Muita lei no Brasil Não tem necessidade De uma específica Para esse assunto Tiago Obrigado Juliana Eu queria só Cumprimentar Eu concordo com você O Brasil tem muita lei E a respeito Em particular Dessa pergunta Eu acredito Que não existe Uma anomia O que existe É a possibilidade Muito clara Muito segura De se transpor As regras De cadeia de custódia Previstas lá No Código de Processo Penal Especificamente Que eu estou falando Do artigo 158A E 158B Para a investigação Particular A investigação Particular Privada E ao fazer isso Isso é possível Justamente porque Os termos Da lei Que foi incluída Esses artigos Frequidos Pela 13.964 De 2019 Foram muito amplos E eles Se enquadram Para as perícias Em geral Para os vestígios Em geral E para os vestígios Digitais Veja O 158B Ele conceitua Lá muito amplamente As atividades De reconhecimento Isolamento Fixação Coleta Condicionamento Transporte Recebimento Processamento Armazenamento E descarte Então Todos esses conceitos Eles são feitos Pela lei De forma ampla Para incluir Situação de vestígios Físicos E vestígios Digitais De modo que Acredito que Esses artigos Aqui Eles podem ser Transpostos Para a investigação Privada E Comatando Essa Suposta lacuna A pessoa que perguntou O Augusto Fernandes Ele diz assim Justamente no sentido De trazer Ele complementou A pergunta Aqui no chat Ele diz assim Justamente no sentido De trazer Essa segurança Na triagem Da criação Da criptografia E a delimitação Do uso Dessa criptografia Justamente no sentido Que o doutor Marlon Nos indicou Como lidar Com essa anomia Legislativa Para trazer segurança Dessa triagem Criptográfica Eu acredito Que não existe Uma anomia Aqui Eu acredito Que as regras Da cadeia de custódia Previstas No código De processo penal Elas são aplicáveis Para os vestígios digitais A modificação Da tecnologia Ela não deve Impactar necessariamente Na modificação Da lei Vou dar um exemplo Um mês passado Uns dois meses atrás Eu tive No Fórum da internet Para falar sobre O uso de spywares Em investigações E lá naquela ocasião Eu estava defendendo A possibilidade De se usar O spyware Para interceptação Telemática Com base Na lei De interceptação Telemática Lá de 95 Porque a lei De interceptação Telemática De 95 Diz que é possível Que o juiz Autorize Qualquer tecnologia Desde que o juiz Na realidade Mas eu queria Complementar Algumas questões Que eu acho Que elas Clarificam Um pouco A pergunta Do Augusto O conceito O conceito amplo O que se usa Na realidade É o conceito Como o Tiago Falou De preservação De informações Que esse conceito Ele tem que incluir A preservação Do dado E de eventuais Metadados Que existem Metadados Sendo aí Datas de arquivos Nome de quem Criou aquele arquivo Localização Por exemplo Quando você tira a foto E a localização Da foto Isso tem que manter Essas informações E que elas não sejam Alteradas Quando da foto O hash Em si Eu acho Que quando eu comentei De hash Eu cheguei até A comentar Que você tem Vários outputs O MD5 Que é um O hash Um algoritmo Que gera um hash Ele tem um output Específico O SHA-1 Tem outro O SHA-2 Tem outro E eles são São algoritmos Que eles já Sofreram Diversos ataques E resistiram A esses ataques A mudança Ou a indicação Por exemplo Se uma lei Ou uma norma Indica que não A partir de agora Só podemos usar O SHA E ela não muda E não se atualiza Você pode ter um ataque Criptográfico Naquela informação Um ataque matemático Para poder Verificar E falar Não Eu consigo gerar Dois conjuntos Que dão o mesmo Número de hash O que te coloca Numa situação Onde a integridade Está comprometida Então O conceito É Você normatizar E especificar Um algoritmo Você corre o risco De que Os ataques Que ocorram Naqueles algoritmos Ou a evolução Tecnológica Acabe com o normativo E você tem que ficar Correndo atrás Dessa situação Por isso Que eu acho Que quando você faz De forma Um guia geral Você precisa Ter um algoritmo Criptográfico Que seja aceito Pela comunidade Como seguro Para gerar Um hash digital Então você usa Esse algoritmo Que é o algoritmo Atual Você precisa Usar uma ferramenta Que faça Essa cópia De forma A não alterar Dados e metadados Então No passado Eu já usei Umas 20 ferramentas Na minha carreira Para fazer coletas De informação E hoje você tem Cada vez que sai Um dispositivo novo Seja um celular novo Ou um iPad Você pode Provavelmente Patar uma ferramenta nova Então Eu acredito Que a normativa Ela tem que ser ampla Se ela for criada Ela tem que ser ampla Para que ela não Ingeste a operação E crie uma situação Complicada De implementar Essa questão No dia a dia Porque a tecnologia Avança A cada momento Acho que era só Essa Que eu queria complementar Dos palestrantes Surgiu mais uma dúvida Aqui online E eu também queria Fazer uma pergunta Talvez muito leiga Para o Marlon Mas eu fiquei Com essa curiosidade Bom, eu vou ler Primeiro a pergunta online Que foi feita Pelo Sérgio Gonçalves de Amorim Que pergunta A todos os participantes Se uma provável LGPD penal Deveria se dedicar A questão de coleta De provas digitais E a pergunta Que eu queria fazer Para o Marlon É de uma dúvida Que eu fiquei Do quanto Esse hash criptográfico Ele é compatível Ou não Com uma tecnologia De criptografia De ponta a ponta Não sei Acho que esse ponto Eu fiquei um pouco Em dúvida Enquanto você estava falando E eu achei que Valeria um pouco mais Sua explicação É isso Posso passar a palavra Para a Juliana Novamente Começando Você falou muito aqui No congresso Sobre LGPD penal E tudo mais Acho Projeto interessante Mas eu não sei Se a questão Da coleta De prova digital Caberia numa LGPD Acho que cabe Como o Thiago Falou Cabe Talvez Nosso código De processo penal Um pouco antigo De vez em quando Fazem umas inserções Ali Para ele ficar Um pouco mais atualizado Mas acho que Essa questão De coleta de prova Acho que a matéria Num país Como o nosso Para código de processo penal Código de processo civil Eventualmente Normativas De processo administrativo Não sei se é algo Para a LGPD Porque a LGPD Ela é bem focada Em privacidade Então não sei se a coleta De provas digitais Seria a lei correta Para fazer essa inserção E aí eu só diria assim Se for haver uma normativa Além do que o Marlon falou Que seja com auxílio De pessoas técnicas Com expertise técnica Porque Essa questão Que para a gente é grego Para a gente do direito É grego O hash É o que o Marlon falou Às vezes você Normativiza aquilo E tem que ser daquela forma E vem Aquele hash Não vai funcionar Para aquela coleta Porque Na época Que foi feita a lei O sistema era assim Hoje a gente já tem O 5G E o hash É diferente Tudo mais Então Acho que quando se fala De tecnologia Há um dinamismo Muito grande Então por isso Que às vezes Eu fico um pouco reticente Na questão De você fazer leis Para Como foi perguntado aqui Para a coleta De prova digital Acho que sim Você pode ter o procedimento Passo a passo Concordo com o Thiago A gente tem isso Mais ou menos previsto Já no código de processo penal Mas particularmente Entendo que Não sei se é uma questão Relativa à privacidade A coleta de provas digital Porque Eu acho que A gente pode usar Em várias Várias áreas Diferentes E nem sempre tem a ver Com a questão de privacidade Talvez no processo penal Se é essa a pergunta Talvez Eu só tenha Chegado No cerne Da pergunta Agora Se for para a questão De processo penal De como você vai fazer a coleta Para você usar Uma ação penal Aí eu concordo Aí acho que a gente tem Sem a previsão Do código de processo penal Que a gente poderia Eventualmente Refinar Mas eu acho Que essa questão Do ponto de vista Prático A gente solucionaria Tendo peritos Com expertise Em tecnologia O Marlon É o nosso Experte privado Então a gente faz A investigação privada A gente trabalha Com o Mar Mas O Ministério Público Trabalha Por exemplo Com o Instituto De criminalística Então você ter ali Um perito Que tem essa Expertise De entender Como faz a coleta E tudo mais Eu entendo Que vai ser mais efetivo Do que você Ter uma norma Então assim Ter pessoas Com expertise Para garantir Que a coleta É feita De uma forma Para garantir Toda a cadeia De custódia E tudo mais Eu entendo Que é mais efetivo Do que eventualmente Você refinar Por exemplo O código de processo penal Tiago Juliana Eu costumo dizer Que quando Se enxerta Artigos No código de processo Para dar uma atualização Nele Fica parecendo Aqueles botox Tipo uma lei botox Assim que você coloca Para parecer jovem Na verdade Nós precisamos Do novo código de processo Acredito Com relação A essa pergunta Em particular Eu 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 acho Eu acho Eu acredito Que Partindo Da ideia Da constatação prática De que durante A investigação Você Quando você coleta Elementos de prova Isso vai implicar No tratamento De dados pessoais Em dados pessoais Dados pessoais sensíveis E muitas vezes Em dados sigilosos Não tem nenhuma Na investigação Que você não faça Uma quebra de sigilo Então É natural Na investigação Que você colete Esses dados E coletar Está lá dentro Do conceito De tratamento De dados Dito isso Eu acho Que É bom De se discutir Dentro de uma LGPD penal É bom LGPD penal Os Os órgãos De investigação Talvez precisem Também de segurança Para coletar Desses dados Então Uma LGPD penal É bem-vinda O que não é bem-vinda No meu ponto de vista É uma LGPD penal Feita por quem Não investiga Não me parece Ser bom O anteprojeto Que foi feito Porque o anteprojeto Que foi feito Ele estabelece Várias obrigações Para os órgãos De investigação Que são tipicamente Exigências De quem nunca fez Uma investigação Então É bom Que o anteprojeto Ele vire projeto Que até onde eu sei Ele não virou projeto É importante Que ele vire projeto Que ele tenha Um processo De discussão Tão longo Quanto a LGPD normal Para que os órgãos De investigação Ministério Público Polícia Eles Possam Dar sua contribuição A essa discussão E ao final Se o parlamento Quiser aprovar Também Uma LGPD penal Que restringe A capacidade Do próprio estado De investigar Aí Nós vamos Ter que enfrentar A lei posta Mas Mas acredito Que essa questão Da cadeia de custódia Dos dados digitais Coletados Os dados digitais Que representem Dados pessoais Pessoais sensíveis Ou pessoais sigilosos Eu acho Que ele Vai ser tratado Em um eventual O LGPD penal Deixa eu só colocar Uma visão Rápida Do ponto de vista Tecnológico Da questão As ferramentas De coleta E o processo De coleta Ele é Eu diria Que é agnóstico Do conteúdo Ele não tem Ela é indiscriminada Eu vou lá Eu vou coletar Um disco E o disco Vai vir Um disco rígido Com o computador Ele vai vir com tudo Literalmente Com todas as informações Inclusive Em algumas situações Com arquivos Deletados Então assim O arcabouço De procedimentos E leis Para filtragem E acesso A essa informação Ela vem Na fase seguinte A coleta Que aí a gente Entra na fase De filtragem Dessa informação E processamento Dessa informação Nesse momento De filtragem E processamento Eu tenho mecanismos Que eu consigo Por exemplo Falar Olha Não me pegue Tal informação Se eu tiver Tal Um nome Ou um CPF Ou faça um redact Ou seja Targe Essas informações Para que isso Não fique disponível No Para o revisor Ou para o investigador Para quem esteja Acessando aquela informação Então a tecnologia Ela ajuda A manter a privacidade No segundo momento Na coleta Não Na coleta Ela é indiscriminada E ela precisa Ser indiscriminada Por algumas razões Tempo É um deles Porque se você For fazer esse processamento Essa filtragem No campo Fazendo a coleta Isso pode demorar muito E principalmente Garantia de erros Porque máquinas erram Então você tem que ter certeza Que essas sessões Foram tratadas E tudo foi feito De forma adequada Então você tenta manter O processo de coleta O mais simples E rápido possível E trata essas questões Do ponto de vista Tecnológico Nas outras fases Onde você extrai A informação E você processa Essa informação Do ponto de vista De tecnologia Eu acho que eu queria Acrescentar Essa visão E acho que A pergunta A outra pergunta Sobre Hash criptográfico E criptografia De ponta a ponta Correto? O criptografia De ponta a ponta Ela é feita Através De uma geração De uma chave Privada E uma chave Pública A chave Privada Ela fica Só Por exemplo Você imagina No seu WhatsApp Quando a gente Estabelece Uma comunicação Eu mandei uma mensagem Para o Tiago Pela primeira vez Eu nunca tinha tido Tiago no meu WhatsApp Aí o WhatsApp Vai dizer para mim Estabeleci Uma criptografia De ponta a ponta O que ele fez? Ele gerou duas chaves Para mim Uma chave pública E uma chave privada A chave pública Ele manda para o Tiago Ele é um hash Com a criptografia Que garante a assinatura Daquela chave Ele manda para o Tiago E ele Essa Essa informação Que garante A segurança Daquele hash Ela só pode ser aberta Por a minha chave privada Então o Tiago Usa a minha chave privada Criptografa a informação Para mim E quando eu chego Usa a minha chave pública Que eu mandei para ele Perdão Criptografa a informação O texto Que ele me mandou E quando chega até mim Ele usa O WhatsApp Usa a minha chave privada Para abrir aqueles dados E ler E demonstrar na minha tela E para o Tiago Acontece algo similar Ele me manda a pública Eu criptografo para ele E ele abre com a privada Então o hash A única coisa Que o hash É utilizado Nessa questão De chave pública E privada E troca de comunicações É porque normalmente As chaves Que são trocadas Elas são um hash Com um algoritmo Criptográfico Adicional Em cima dele Uma coisa Que é muito Comum de se perguntar Em relação A esse tipo Principalmente Ao WhatsApp Porque existe Muita dúvida Existe muito questionamento Se realmente é seguro Esse tipo De criptografia Ele pode ser Atacado Mas ele normalmente É atacado Se não houver Nenhum tipo De problema No algoritmo Criptográfico Ele só pode ser Atacado Através de O chamado Homem do meio O man in the middle Que é o man in the middle O ataque O que seria isso Eu finjo A Juliana Entra na conversa Minha e do Thiago Ela finge Que é o Thiago Para mim Recebe a chave E fica no meio Trocando a chave Entre os dois E descriptografando Essa informação E guardando A conversa Que eu estou tendo Com o Thiago É um ataque Fácil de fazer Não Não é um ataque Fácil de fazer E normalmente Ferramentas Como o WhatsApp Ou ferramentas Como o site Seguros Eles demonstram Para você Quando você Tem algum problema De chave Ele te avisa Que você tem Um problema De chave Aí você pode Virar para mim E falar Mas Malo Então você está Afirmando Que o Facebook O que é o dono Do WhatsApp O Meta As nossas conversas Ali estão 100% seguras Não Eu não estou Afirmando Porque eu não Vi o código Do Facebook Estou te dizendo Que o que ele Me diz Que faz Na teoria É seguro Porque tecnologicamente Quando você olha Para o protocolo O protocolo É seguro Mas se o Facebook Está mentindo Para todos nós E guarda Essa informação Num servidor Isso ele está fazendo Eu não estou dizendo Que ele está fazendo Isso Eu estou dizendo Que é possível Porque quando você Codifica Você pode fazer Qualquer coisa Agora Quando eu olho Para o protocolo Que o Facebook Fala Que está fazendo Para a gente Sem ter acesso Ao código fonte Do WhatsApp Que é a ferramenta Que a gente está falando Aqui Eu posso Eu posso Concluir Que sim Esse protocolo É seguro E essa comunicação É segura Em situações Normais E de que eu Dizendo Que ele está Me dizendo A verdade Em relação Ao protocolo Sim, é seguro Agora Se há Um problema No código Eu não tenho Acesso ao código Eu não posso afirmar Se existe Ou não existe Essa possibilidade De invasão De privacidade Não sei Se respondi Mas basicamente O hash Neste caso Ele é Somente Como se fosse Essa senha Que ela é Trocada Pelo protocolo De chave Pública e privada Só um comentário Final Sobre a LGPD Nas investigações Privadas Sempre se respeitou Muito a privacidade Então todos os assuntos Pessoais Em investigações Privadas A gente descarta Como o Marlon Falou A gente tem acesso A uma quantidade enorme De informação Então fotos É relevante Algo muito comum De a gente achar Nos computadores É declaração De imposto de renda A gente descarta A mesma coisa Antes de a gente Ter todas as provas Digitais As investigações A gente tinha Muito acesso A documento físico Então era comum Na mesa Da pessoa Que estava sendo investigada Você achar Declaração De imposto de renda A gente descarta Também E no meu entendimento A LGPD Como ela está posta Ela já prevê isso A prática Mesmo antes De a LGPD Entrar em vigor A gente já Costumava fazer isso E-mail pessoal Celular pessoal Fotos pessoais Tudo isso é Absolutamente relevante Para uma investigação Interna Uma investigação Privada Agora A LGPD Ela prevê a exceção A privacidade Quando se trata De uma investigação Penal Então acho que O anteprojeto Que está em discussão Prevê uma certa Talvez uma certa blindagem Da privacidade Daquela pessoa Então acho que A discussão É um pouco maior Do que de privacidade Só É até onde o Estado Pode ir Então assim Essa pessoa Ela é suspeita De ter praticado Um crime Até onde o Estado Pode ir Pode pegar o celular Pode vasculhar A vida da pessoa Ou A gente precisa De uma lei Uma LGPD penal Para resguardar Essa pessoa Então a gente Entra em discussão Dos direitos Do investigado E tudo mais No meu entendimento É algo bem maior Do que a LGPD Só Só para complementar Para não parecer Que eu divergi Do doutor Thiago Eu concordo Mas eu realmente Acho que É uma discussão Muito maior Do que só Privacidade Muito obrigada É um prazer conhecer a Juliana Conhecer o Marlon Poder discutir Com tão qualificadas pessoas Nesse assunto Que é muito pulsante Muito legal E que tem muita coisa Para ser escrita ainda Muita doutrina A ser escrita ainda Sobre isso E eu acho bacana E muito obrigado Pelo convite Eu também era só Agradecer o convite Estou à disposição Caso hajam outras perguntas Também Para respondê-las Por e-mail Do ponto de vista técnico Às vezes Fica um pouco abstrato Porque Até mesmo slides Fica um pouco difícil De mostrar Mas eu estou à disposição Caso tenha outras dúvidas Para saná-las E agradecer A iniciativa Do Internet Lab Muito obrigada A todos os palestrantes Juliana, Marlon Tiago Foi ótimo Todas as dúvidas Foram super bem esclarecidas E eu queria aproveitar Agora Para convidá-los Ao próximo painel Que será amanhã Às nove e meia da manhã Com o nosso próximo Keynote speaker Que é o professor Bennett Kapers Professor da Fordham University Bom É isso Encerramos mais um dia Do congresso Convido vocês A participarem amanhã E é isso Boa noite a todas E a todos E é isso Boa noite a todos